Olá pessoal, aqui com vocês, novamente o professor doutor Ronaldo Frito da Clínica Multitraining. Hoje estamos aqui com o nosso grande amigo Lourenço Benedetti Contanella, de apenas 11 anos, e ele vai contar pra gente a vivência que ele está tendo nesse curto espaço de tempo, três meses praticando o programa Multitraining. Tudo bem Lourenço, como é que está? Tudo bem. Pois é, boa. Então conta pra gente aí como é que você está te sentindo após três meses de prática do programa Multitraining. Eu me sinto mais rápido, eu acho que eu estou mais ágil, eu estou mais forte, eu estou mais sensível, eu morro aí, eu morro de calar, eu falo com as pessoas, eu tenho confiança, eu me sinto mais leve e mais sensível. Que legal, mais feliz inclusive, olha que legal. E além da performance atlética, não é Lourenço? Você não conseguia fazer muitos exercícios inicialmente e hoje praticamente faz tudo, faz o módulo completo do programa Multitraining. Em relação a isso, vai influenciar. Ah, eu sinto muito, eu já tive que fazer isso aqui. Antes eu não conseguia nem ficar de cabeça abaixo, agora eu já faço o módulo inteiro, eu não estou mais forte, ainda nem tendo as três vezes, mas eu não consigo ficar aí. Que bacana, que legal. Então a performance aumentou, a força aumentou, a flexibilidade, que é as características do programa Multitraining, fundamentado na ginástica artística e também a autoconfiança. Então a coragem da pessoa aumenta ao fazer exercícios invertidos, por exemplo. Então o programa Multitraining é um programa recomendado para crianças, adolescentes, adultos, idosos, iniciantes, intermediários e avançados, quer sejam saudáveis ou não. Por exemplo, se a pessoa tem uma hernia de risco, diabetes, uma hipertensão, também o programa Multitraining aqui na clínica Multitraining é recomendado para essas pessoas, tá certo? Parabéns por eles, tá? Continua sempre assim, melhorou muito, mas vai melhorar muito mais, é só uma questão de continuar, ok? Vocês que estão nos assistindo, venham conhecer a clínica Multitraining, uma novidade na área da saúde, um programa único, original e inovador. Venham fazer uma avaliação comigo, com o seu doutor Ronaldo Friedel. Estamos no seu aguardo, um grande abraço. Tchau!